Fala meu Brasil, e aí como é que vocês estão, tudo bem? Aqui quem fala é Marcos, trazendo mais bônus grátis para vocês e também trazendo uma novidade boa, um bônus em que o site subiu bem o valor para todas as contas novas que se cadastraram através do nosso link mas você que não é inscrito no canal, se inscreva se você gostar do vídeo, deixe seu like e também ative o sininho das notificações para que você fique sabendo sempre em primeira mão dos nossos bônus aqui no nosso canal e também lá no nosso site, valeu? Primeiro vamos para a novidade, a novidade é o seguinte a Bet Vitória, isso mesmo, a Bet Vitória aumentou o seu bônus antes a Bet Vitória estava dando 20 reais para todas as contas novas que se cadastrassem através do nosso link agora ela aumentou o seu bônus, ao invés de 20 reais ela vai estar dando 50 reais para todas as contas novas que se cadastraram através do nosso link como é que eu vou achar esse site Marcos? simples, fácil e prático digita aí no seu navegador www.bonussendeposito.com.br que você vai ser direcionado para o nosso site aqui o www.bonussendeposito.com.br e aqui você tem os melhores bônus sem depósito do Brasil isso mesmo, bônus sem depósito se você estiver no seu celular vai aparecer 3 pontinhos no seu canto superior direito clica nos 3 pontinhos, vai abrir todas essas opções aqui aí você vem em melhores bônus sem depósito você vai encontrar aqui vários aposta ganha, Bet Vitória, Hot Scores, Vai Debate, Bet Midas, NNBet, 5,5 vem aí a Bet da sorte aqui você vai no bônus Bet Vitória 50 clica aqui no bônus Bet Vitória 50 que você vai chegar aqui na aba de bônus do site 50 reais, Bet Vitória está te dando 50 reais se você se cadastrar no site através dos nossos links chega aqui ó, nesse botão clica que você vai ser direcionado para a parte de cadastro do site e você vai colocar o seu código e você vai fazer o seu cadastro aqui ó, tem um passo a passo certinho para você se cadastrar e poder obter os seus 50 reais inteiramente grátis que a Bet Vitória está te dando lembrando que esse bônus só está valendo até o dia 15 terça-feira, hoje é domingo, dia 13, dia dos pais e o bônus só está válido até terça-feira até terça-feira, meia-noite quem se cadastrar vai ganhar 50 reais outro bônus que eu estou trazendo aqui é um bônus de 5 reais você vem aqui ó, clica em bônus que irá aparecer aqui os 5 reais que o Acabet está te dando bônus novo começou essa semana então aproveita logo antes que ele termine o Acabet está te dando 5 reais inteiramente grátis somente você se cadastrando para você ganhar os seus 5 reais basta descer até aqui ó e fazer o passo a passo que o site pede primeiro você vai colocar o seu número de celular escolher a sua senha clicar em inscrever quando você clicar em se inscrever vai ser enviado para os números do seu celular um código de SMS de 4 números você vai colocar o seu código depois clicar em verificar depois que você clicar em verificar você desce até a aba de promoções depois que você clicar na aba de promoções vai aparecer muitas promoções do lado direito você clica em novo registro vai aparecer a opção aqui de vincular conta bancária é só você cadastrar o seu Pix coloca o seu Pix aqui pelo número do CPF e o nome do titular clique em enviar que vai aparecer essa mensagem aqui de ligação bem sucedida clique em confirmar que o seu 5 reais estará disponível inteiramente grátis para você rolover segundo informações do site o site te dá 5 reais desses 5 reais você tem que completar no mínimo 50 fazendo seus investimentos depois que você completar 50 era transferido para o seu saldo real 10 desses 10 você pode fazer o quanto for que o site vai liberar para você sacar então pessoal esse foi o bônus de hoje espero que você tenha gostado se você gostou deixa o seu like também ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que é a primeira mão dos nossos bônus e também se inscreve no nosso canal tchau 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 tchau